O Tribunal Especial Misto de Julgamento do Processo de Impeachment do Governador Afastado, Wilson Witzel, aprovou por unanimidade as provas testemunhais e documentais solicitadas pela defesa e pela acusação. Ao todo, 29 testemunhas serão ouvidas no processo. Na sessão desta sexta-feira, o Tribunal também definiu que o início das oitivas será no dia 17 de dezembro, começando pelas testemunhas de acusação. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Rio e do Tribunal Misto, Cláudio de Mello Tavares, as testemunhas que estiverem presas deverão ser ouvidas por videoconferência. Ele destacou a importância da celeridade do processo e disse que as provas acatadas serão suficientes para que o colegiado tome sua decisão final. O que o tribunal aqui entendeu por maioria é que a prova pericial é desnecessária para o julgamento do governador. Vai ser muito mais sério o julgamento. Uma prova pericial pode demorar quatro meses, pode demorar seis meses, enfim. Mas o fato não é esse. O fato é que a prova pericial, segundo o entendimento dos julgadores, era desnecessária. Ou seja, não iria influenciar em nada no julgamento. Isso significa dizer que o tribunal entende que ouvindo as testemunhas e as provas documentais suplementares é o suficiente para julgar o governador. A defesa de Witzel também havia solicitado perícia contábil nos pagamentos feitos às organizações sociais investigadas e também perícia de engenharia nos contratos dos hospitais de campanha. Mas as provas periciais foram rejeitadas pelo tribunal. Relator do processo, o deputado Valdeck Carneiro, que votou contra as provas periciais e foi acompanhado pela maioria, explicou que as provas de engenharia, por exemplo, demandariam visitas aos hospitais de campanha e isso seria inviável, já que as unidades foram desativadas. O que a gente deliberou, inclusive, quando o recebimento da denúncia, não foi sobre o respirador, foi sobre o NIR e sobre a ABAS, que são os eixos da denúncia. Portanto, quando a denúncia faz menção indireta, muito residual ao problema do superfaturamento, não tem nem a ver com a contratação de ABAS, nem a ver com a reabilitação do NIR. Quanto à perícia de engenharia, enfim, tem uma questão até factual, não é, pessoal? Porque os dois hospitais de campanha que foram inaugurados foram desmontados, não existem mais. Os demais jamais chegaram a ver a luz. Portanto, fazer perícia de engenharia de campo em estruturas que não existem mais me parece um pouco complexo, enfim, talvez seja difícil de fazer. Entre as testemunhas de acusação que serão ouvidas estão Pastor Everaldo, presidente do PSC, Lucas Tristão, ex-braço direito de Witzel no governo, Gabriel Neves, ex-subsecretário de Saúde e o ex-subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Ramon Neves. Além de Roberto Bertoldo, advogado do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, e Luiz Roberto Martins Soares, da UNIR. Já no documento da defesa de Witzel, constam 13 testemunhas, entre elas o ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, e o empresário Mário Peixoto. Outras oito testemunhas foram acrescentadas pelo relator, entre elas Nelson Bournier, ex-prefeito de Nova Iguaçu e apontado em investigações do Ministério Público Estadual e Federal como ligado à organização social UNIR Saúde. Está muito expandido o direito de defesa, sem contar as provas documentais que também foram definidas ambas, tanto de parte da acusação quanto de parte da denúncia. E eu acho que esse material, o cotejo das provas documentais com as provas testemunhais, será muito suficiente para que o tribunal forme um juízo o mais preciso possível sobre os fatos que estão sendo investigados. O presidente do tribunal pretende ouvir todas as testemunhas na próxima sessão e acredita que o julgamento definitivo ocorre em janeiro de 2021. Após a oitiva das testemunhas, será aberto um prazo para que tanto a acusação quanto a defesa apresentem o que? O memorial. Foi acolhida a denúncia, vão ser produzidas as provas. Se o governador não tiver a culpa, vai ser absolvido. Se ele for culpado, ele vai ser condenado. Simples assim.